Durante as noites da Feira da Cultura Popular Arraial Urumanjó Você e sua família aproveitam diversas atrações e quadrilhas A primeira noite cultural, o Arraial lotado Milhares de pessoas de toda a região Uma festa de quadrilhas Cheia de comidas típicas Arraial Urumanjó Cultura e tradição do meu Urumanjó Nas noites de São João Preservar a história e tradição Uma das formas de celebrar o movimento junino E através da valorização de quadrilhas juninas da cidade Uma das formas de celebrar o movimento junino Tchau, tchau. Tchau, tchau.